Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Tunaluz e Paissandu É a grande final do Campeonato Paraense 2021 É isso aí galera, é clássico, clássico pra tu E vamos com a equipe do Tunaluz Que se classificou aí após vencer o Remo nos pênaltis depois de um empate em 2x2 Encarando a equipe do Paissandu Que também se classificou após vencer nos pênaltis a equipe do Castanhal Depois de um empate em 1x1 O Tunaluz é 10x campeão paraense Vem aí de acesso da Série B Vem um grande estadual, chegando aí mais uma decisão E também é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro Venceu em 1985 e campeão da Série C em 1992 Já o Paissandu é o maior campeão paraense Com 48 títulos e atual campeão venceu em 2020 E o Tunaluz já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Paraense Do Tunaluz do Paissandu Continuem por aqui no canal É isso aí galera, eu estava vendo aí a história do Tunaluz Grande história, o time aí com mais de 100 anos Quase 120 anos de história Está aí numa reformulação Voltou a elite do futebol paraense Conquistando aí a vaga nessa grande final E com certeza vai em busca do título Olha o Fabinho batu de longe Segura o galerão Vitor Souza Encarando aí a equipe do Paissandu Paissandu que começou bem a temporada Ganhando da equipe do Madureira Na primeira fase da Copa do Brasil Aí infelizmente na segunda fase acabou sendo eliminado pelo CRB Teve ali dois jogos meio complicados nas quartas de final Do Campeonato Paraense Superou, chegou na semifinal e nos pênaltis Conseguiu vaga nesta decisão É, Campeonato Paraense Um dos mais disputados do futebol brasileiro Vem rendendo a cobrança Sai jogando com o Felipe Ele domina, segura, procura espaço Toca pra Dedé Vem procurando espaço aqui do Tunaluz O Léo Rosa Abriu pra Neto na direita Tem a movimentação Pediu o Paulo Rangel Ele segurou, girou Bateu pro gol Pra fora Que lance incrível Grande jogada do Tunaluzo Jogada que começou aqui pela direita O Paulo Rangel recebeu Girou bem Arriscando na entrada da grande área E apenas tiro de meta Vem Vitor Souza na cobrança Já estamos com 20 minutos É a grande decisão Lembrando que semana que vem Temos o jogo de volta Jogo de volta entre Pai Sandu e Tunaluzo Aí sim Pra levantar a taça E saber quem vai ser o campeão paraense de 2021 Tenta escapar por aqui Volta Neto Renan Toca pra Felipe Vem avançando a equipe do Tunaluzo Tunaluzo que Independente aqui do resultado Da Do Campeonato Se for campeão ou não Já volta aí as competições nacionais Em 2022 Tanto na Série D Quanto na Copa do Brasil Fabinho Toca atrás Pra Arthur Vem procurando espaço Vai lutar pra paluquinhas Tem a movimentação Vem avançando o Tunaluzo Tenta a sequência pra ali Pressiona em cima Tenta sair jogando a equipe do Pai Sandu Com o Ingo Gularte Ratinho Domina pela meia Vem a movimentação Nicolas Devolveu aqui na esquerda Vem avançando o papão Divide Pressiona em cima Tenta o corte Dede toca na meia Vem avançando a equipe Do Tunaluzo Luquinhas Pode ser um grande lance Segurou Protegeu Tenta avançar Aqui pela direita Na troca de passes Neto Viu a passagem de Léo Rosa É só caprichar no cruzamento Na medida Olha o gol do Tunaluzo Gol Do Tunaluzo Pra fazer o primeiro nessa decisão Uma ótima jogada pela direita Cruzamento da medida Tem aquela cabeçada firme Vai mandar pro fundo do gol Pra fazer o primeiro da grande final do campeonato paraense Aí o cruzamento lá dentro Pela cabeçada no contrapé do goleiro É o primeiro dessa grande final Tunaluzo sai na frente Vem em busca O seu décimo primeiro título Foi campeão pela última vez Em 1988 E agora aqui no canal Rodrigo E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Tunaluzo 1 Paysandu 0 É galera Que jogo é esse Final de primeiro tempo Por enquanto Tunaluzo 1 Paysandu 0 E é isso aí galera E o Paysandu Já saiu jogando E vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Paysandu Vai ter que correr atrás do prejuízo O Tunaluzo quer esse título Quer Lá décima primeira É o décimo primeiro título da nossa história Do campeonato paraense Olha o Nicolas Ajeitou pra Paulinho Arriscou pro gol Nossa com perigo Já parte pra cima um papão Paysandu Que quer o seu Quadragésimo nono Tem 48 Títulos Venceu o primeiro Em 1920 Vem Gabriel na cobrança Sai jogando com o Dedé É início de segundo tempo Tunaluzo saiu na frente Na primeira etapa E o Paysandu tenta Correr atrás do placar Vem avançando com o Fabinho Ele domina Segura Toca atrás pra Felipe Vem na movimentação A equipe do Tunaluzo Paysandu adianta a marcação Tentou o corte por ali Não conseguiu Rui Pressionou em cima Belo corte Vem avançando a equipe do Paysandu Paulinho Tocou pra Robinho Grande jogada aqui pela direita Vem escapando Bem jogada de linha de fundo Olha o cruzamento Pra fazer o gol de empate Tentou a equipe do Paysandu Deixou ali o centroavante do Papão Sozinho E aí ele cabeceou firme No ângulo Sem chances de defesa É isso aí pessoal Vem avançando O Paulinho com todo o espaço Toda tranquilidade Só tirou do goleirão É a virada do Paysandu Aí o Belo tá A zaga do Tunaluzo Lá na frente Marcando em cima Deixou um espaço gigantesco Pro Paulinho E aí isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo e M18 Você tem Tunaluzo 1 Paysandu 2 É o Tunaluzo tem que reagir Jogo pegado Jogo difícil Vamos ver a jogada ali pela direita Parar Dominou Segurou Levanta a cabeça Toca pra Luquinhas Vem procurando espaço Arthur Dividiu Brigou Tocou na frente Aí a arbitragem para tudo Aí a arbitragem aponta Falta pra equipe do Paysandu Já cobrada Israel Paulinho Tocou Sobrou Ajeitou da meia Pro terceiro Gol Do Paysandu Do Paysandu Vai pra cima E agora aqui no canal Rodrigo e M18 Você tem Tunaluzo 1 Paysandu 3 É já estamos com 82 minutos de partida O Tunaluzo Fica naquela né Vou pra cima Tento diminuir Dou uma segurada Aguarda aí O próximo jogo Arruma a casa Em busca do resultado Tem mais 90 minutos Mas o Paysandu Não quer saber de papo Pressiona em cima a marcação Olha o Bacilu Na saída de bola Batida pro gol Segura o goleirão Gabriel Ele levanta a cabeça Procura espaço Sai jogando aqui pela esquerda Com o Felipe Felipe adianta pra Fabinho A arbitragem aponta 4 minutos Já crescemos Pressiona a marcação Dividiu Brigou Tentou escapar Não conseguiu Tapa na frente Olha o perigo Tenta avançar Perceptar bem por aqui A marcação E a arbitragem aponta Final É isso aí galera Fim de papo por aqui Tunaluzo 1 Paysandu 3 É isso aí pessoal Pode marcar aí Na sua agenda Jogo de volta Você acompanha por aqui Jogo de volta Que tá marcado aí Para O dia 23 de maio Próximo domingo né Às 17 horas Paysandu E Tunaluzo No Curuso Fechou Tamo junto Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Obrigado.